Eu sou o João Franco pela presença, pela participação aqui no nosso GT. O João Franco que é da Universidade Nova de Lisboa e tem aí sua pesquisa, basicamente, acerca dos exercícios espirituais, convenção filosófica, política, literária. Então eu já passo para ele imediatamente para que ele possa fazer a exposição dele e na sequência a gente aproveitar a conversa com o João Franco. João Franco, é com você, muito obrigado pela presença. Obrigado, Chizinho. Obrigado, obrigado, é o Ilderinson, certo? Isso, correto. Obrigado, obrigado. Bem, eu vou apresentar, como já vos disse, basicamente um trabalho que estou a fazer neste momento e só publicar várias coisas sobre o assunto. ao interior de uma pesquisa mais ampla sobre a questão da conversão. Como disse já o Ilderinson, uma parte do meu trabalho que vai ser feito sobre questões mais teológicas, digamos, sobre exercícios espirituais de Inácio de Loyola, mas isto é só, digamos assim, uma parte de um trabalho genealógico que eu estou a fazer mais em geral sobre a questão da conversão como técnica. Portanto, para falar, para resumir, realmente, para dar-vos uma ideia daquilo que eu quero fazer, é exatamente isso, dizer, continuar o trabalho de Foucault e, em parte, também de Adô, através de uma genealogia da questão da conversão. Agora, eu tenho um texto que eu vou lendo, acho que talvez, assim, não presencialmente seja uma forma melhor, também tenho uma pequena apresentação, eventualmente, para que vocês possam me seguir, eventualmente, mais algumas citações que eu faço. Pode ser mais simples, assim, à distância, fazer este tipo de comunicação. Vou, um momento, partilhar com o Bosco, se conseguir. Bem. Deve ser assim. É isto mesmo. Portanto, a abordagem de Foucault e de Adô a conversão permite pensar de forma inovadora as relações entre os âmbitos filosóficos, religiosos, políticos, literários e epistemológicos. A presença de formas de conversão em todos esses âmbitos conduz à possibilidade, sublinhada também pela aplicação feita por Adô, da noção de exercício espiritual a contextos diferentes do religioso. De utilizar o metacódico da conversão como instrumento hermenéutico decisivo para uma abordagem complexa, é interdisciplinar aos fenômenos espirituais também atuais. Portanto, a minha ideia é exatamente de construir, de fazer uma genealogia da conversão, não simplesmente direcionada para o passado, para as formas filosóficas, literárias ou políticas do passado, mas também tendo em conta a multiplicação de formas de transformação da vida, quer é âmbito filosófico, quer é âmbito político, que pertence à nossa época. Agora, falando um pouco, obviamente, mais em particular de conversão, todos nós podemos imaginar, desde logo, que se trate de uma questão religiosa. Bem, embora a termo de uso comum, a conversão foi historicamente abordada quase só no contexto de estudos religiosos e teológicos. Raramente esta noção aparece no contexto de outros âmbitos disciplinares. De qualquer forma, é sempre a noção da conversão religiosa a ser colocada no foco principal. A conversão, porém, é um fenômeno bem visível no contexto filosófico, literário, político, e até na história da epistemologia e das ciências, é possível destacar a presença de conversões. É nesse sentido que um estudo abrangente sobre a conversão como um fenômeno, como disse, e também como noção, pode ser extremamente oportuno. Agora, uns passos nessa direção foram dados em âmbitos fenomenológicos e a partir também de algumas reflexões de Bersson e de Heidegger. Contudo, os únicos estudos endereçados à compreensão da noção de conversão no contexto filosófico são, até agora, e, obviamente, pelos meus conhecimentos, e também esses tipos de estudos bastante parciais, os de Michel Foucault e de Pierre Adol. É importante destacar como, para além da importância para a própria disciplina filosófica, esses trabalhos possam ser relevantes também para outras disciplinas e para a compreensão da conversão como noção intrinsecamente transdisciplinar ou metadisciplinar. Também nesse caso, porém, deve ser sublinhada a falta de um estudo focado na compreensão das recíprocas influências e das divergências de Adol e de Foucault na abordagem à noção de conversão. Um estudo deste tipo é, portanto, importante por duas razões. Em primeiro lugar, para compreender o estatuto que esta noção ocupa no contexto de uma interpretação da filosofia como prática de existência, comum, nesse sentido, aos dois autores, que era o Foucault e que era o Adol. E, em segundo lugar, um estudo deste tipo é importante como premissa para um estudo temático sobre o próprio fenômeno da conversão a partir das noções que Adol e Foucault utilizam. Agora, a abordagem de Foucault e de Adol ao pensamento filosófico da Antiguidade é, evidentemente, hoje reconhecida como uma verdadeira viragem da interpretação da filosofia antiga. E, de uma parte, extremamente importante também do pensamento moderno. Ambos os autores concordam em reconhecer no Instituto da Filosofia Antiga mais uma prática de vida que é um exercício meramente teórico. Como especialista do pensamento antigo, Pierre Adol influenciou de forma decisiva os estudos conduzidos por Foucault nos primeiros anos 80, quando este pensador afastou-se de objetos de estudo mais ligados à modernidade e era o caso, obviamente, que tratávamos antes da questão da genealogia, da história da loucura, etc., por se focar na investigação da hermenéutica do sujeito antigo. Contudo, embora partilhando interesses semelhantes, as perspectivas dos dois autores continuam a ser bastante diferentes. Em primeiro lugar, de um ponto de vista disciplinar, Foucault, como histórico de sistemas de pensamento, era interessado a uma pesquisa ao mesmo tempo genealógica e arqueológica, ou, num caso que ele expressa também de forma clara, arqueogenealógica, sobre as formas de vida, pretendendo enfrentar, nos seus estudos, portanto, sobre as práticas antigas, os problemas levantados pela sua investigação sobre a governamentalidade moderna. Talvez com ambição, isso, infelizmente, não podemos saber, de certeza, embora alguns textos como que saíram póstumos, como Lisavê de Lacher, de recente, vão nesta direção, portanto, talvez com a ambição de voltar a abordar um dia a primeira modernidade, com toda a bagagem de conhecimento acumulada na sua frequentação nos antigos. Pelo contrário, Adó começa o seu itinerário intelectual como biblista e filólogo clássico católico, com o objetivo frustrado pelas posições inamobíveis das hierarquias de atualizar os estudos teológicos através de uma abordagem histórica às fontes. Influenciado pela mística cristã, Adó dedica-se assim ao neoplatonismo, chegando, por fim, a uma interpretação inovadora do intrínseco antissistematismo da escrita filosófica antiga. Opondo-se à pretensão de muitos intérpretes de compreender, através de um ponto de observação sistemático moderno, o estilo fragmentário e, muitas vezes, as próprias contradições dos filósofos da antiguidade, Adó recondo-los a uma maneira de entender a filosofia radicalmente diferente. Seguindo as trilhas dos neoplatónicos e de Plotino em particular, Adó procura tornar-se intérprete da filosofia antiga, embora ampliando o próprio estatuto da interpretação, entre aspas, no momento em que o seu objeto, objeto do estudo, deixa de ser simplesmente textual, de caráter textual. E chegamos assim ao segundo ponto de divulgação perspectiva relativamente a Foucault. Adó interpreta a filosofia antiga como intrinsecamente ligada a técnicas de transformação da vida, como um conjunto de exercícios espirituais, dos quais as escritas seriam simplesmente vestígios. E mora concordando com esta posição, para Foucault, o ponto de partida não é, como no caso de Adó, a própria filosofia, como, pelo contrário, as práticas de cuidado de si, portanto, um ponto de vista mais abrangente, mais amplio, que não tem a filosofia como objeto crucial, como ponto de partida. E no âmbito destas práticas de cuidado de si, Foucault cruza as práticas de expressão de verdade. A filosofia, portanto, como âmbito disciplinar, se colocaria precisamente no horizonte destas práticas. Cruzados, portanto, as posições de Foucault e de Adó, embora nunca sobreponíveis, nunca perfeitamente sobreponíveis, esses dois itinerários aproximam-se novamente no estudo da conversão filosófica, que é, para ambos, uma técnica decisiva para a interpretação da filosofia enquanto ligada às formas de excese e aos exercícios espirituais, no caso de Adó, ou às técnicas de vida, no caso de Foucault. Como técnica de transformação da existência, a conversão joga para ambos na antiguidade o papel de transformar o indivíduo nas suas formas de olhar para o mundo e para si. Abordada, portanto, como maneira de viver ou estilística de existência são noções de Foucault, a filosofia deve necessariamente incluir uma conversão como momento de afastamento dos estilos de vida antecedentes. portanto, embora Foucault e Adó nunca se expressem precisamente nesta forma, contudo, podemos afirmar que paramos a conversão como técnica filosófica e consustancial a abordagem da filosofia como maneira de viver. Dito de forma diferente, não pode existir filosofia como maneira de viver, entendida como maneira de viver e, portanto, não simplesmente como disciplina abstracta, que não implica também uma conversão filosófica. A centralidade que a conversão adquire no contexto filosófico antigo permite, portanto, interrogar-se sobre as formas com que ela imbui sucessivamente a religião cristã. E é precisamente a propósito desta passagem da conversão filosófica para a conversão religiosa do primeiro cristianismo que se podem destacar algumas das divergências entre Adó e Foucault. Vou falar agora um bocadinho sobre Adó em princípio e depois voltarei ao Foucault. No seu artigo Conversão elaborado para a Enciclopedia Universalis incluído na recolha de exercícios espirituais e filosofia antiga, Adó escreve É possível dizer que a ideia de conversão representa uma das noções constitutivas da consciência ocidental. Como é feito, podemos representar a inteira história do Ocidente com um esforço renovado de forma incessante para aperfeiçoar as técnicas de conversão, isto é, as técnicas destinadas a transformar a realidade humana, quer devolvendo a sua essência original, conversão, regresso, quer modificando-a radicalmente, conversão, mutação. Adó esclarece como na noção latina de conversio convergem os sentidos presentes nas duas noções grecas de epistrofe e de metanoia. Se a primeira contém o sentido de mutação de orientação implicando a ideia de um regresso à origem, o de regresso a si próprio, a segunda pode ser definida como mutação de pensamento, arrependimento, implicando, portanto, o sentido de uma mutação em o renascimento. E continua Adó, esta polaridade, fidelidade e ruptura marcou fortemente a consciência ocidental depois da aparição do cristianismo. A conversão religiosa do cristianismo parece ser caracterizada para Adó por uma prevalência do sentido de ruptura implícito na metanoia. Adó, o Pierre-Adu destaca também as multiformes perspectivas através das quais a conversão pode ser abordada, psicopatológica, sociológica, histórica, teológica, filosófica, e sublinha como este fenômeno reflita, por um lado, a consustancial liberdade do ser humano, capaz de se transformar totalmente reinterpretando o seu passado e o seu futuro. e, por outro lado, a subjeção da transformação da realidade humana representada por este fenômeno à invasão de forças exteriores ao eu, sejam estas forças a graça divina ou a constrição psicossocial. Agora, a propósito da conversão na Antiguidade Grega, Adó torna explícito como esta tenha mais a ver com o âmbito político e filosófico do que com o âmbito religioso. Os dois âmbitos, filosófico e político, da conversão grega aparecem, de resto, como ligados, considerando, por exemplo, o caso do Platão, para o qual a transformação da cidade implica a atividade de conversão das almas da parte do filósofo, ele próprio, um convertido. A paideia, a formação filosófica, identifica-se, nesse sentido, como uma arte da conversão. É fácil identificar no seguimento a consequência política da conversão filosófica. Se os filósofos, isto a citar, sempre do Adô, governarem uma cidade, a cidade inteira será, sim, convertida para a ideia do bem. Agora, esta relação direta entre conversão filosófica e conversão política interrompe-se para, quebra-se para Adô nos séculos a seguir, a seguir de Platão, evidentemente, com o aparecimento das escolas toicas, epicureias e neoplatônicas. Nesses casos, a filosofia torna-se essencialmente um ato de conversão, de uma forma de vida para uma outra, o que implica uma transformação radical dos costumes, da vida moral e até dos regimes alimentares da própria dietética, se pensarmos. A prática dos exercícios espirituais, tais como nos casos do Ziponemata, o da premeditatio malorum, da premeditação dos mãos, só para citar alguns exemplos referidos por Adô a esse propósito e outros textos, torna-se, portanto, uma metódica da conversão, uma prática que torna a conversão possível e persistente no tempo. Para realizar este objetivo, a filosofia como arte da conversão na Antiguidade e Tardia deve implicar, portanto, a utilização dos instrumentos próprios da retórica e da lógica. Adô chega até a identificar, nesse sentido, a prática filosófica das escolas helenística e neoplatônica como um apelo à própria conversão, completamente afastado de qualquer edificação de sistemas abstratos. Portanto, também de forma diferente de como essas escolas foram abordadas nas tradições seguintes e também, sobretudo, modernas. Neste apelo que se torna exercício às queses, Adô sublinha também a copresença do duplo movimento do epistrofé e de metánea. Através da filosofia, o homem pode voltar à sua natureza originária e experimentar uma completa mutação na sua maneira de existir. Adô sublinha como também no contexto religioso judaico-cristão, a conversão implica ambos os sentidos de um regresso para a origem e de uma completa transformação do próprio ser, embora estes sejam ligados um fator escatológico exterior. Com a inclusão do mundo grego-romano na predicação cristã, como é o caso, por exemplo, do Clemente Alessandrino, as duas formas de conversão acabam por se sobrepor. No seu estrómata, Clemente aproveita das formas e das imagens da conversão filosófica de Platão e dos estoicos para legitimar também filosoficamente a conversão do cristianismo. E é sempre no contexto religioso Adó destaca a multiformidade e a dependência e a dependência das formas de conversão do contexto em que aparecem. As modalidades de conversão missionária não foram sempre iguais ao longo da história, assim como não se pode me evitar de mencionar a esclarecedor, as formas de conversão forçadas, como no caso das conquistas de Carlos Magno, das descobertas geográficas, da conversão dos judeus ou das guerras islâmicas. No próprio contexto da tradição religiosa, Adó destaca por fim o duplo movimento de epistrofé de metano e nos movimentos protestantes de reforma. E também nesses casos assistimos a um apelo para um regresso à origem e para um novo renascimento. Agora, os últimos parágrafos do texto de Adó são por fim dedicados a ilustrar tematicamente os diferentes aspectos e as diferentes perspectivas através das quais foi e pode ser abordado o fenômeno da conversão. Adó sublinha também nesse caso a presença de um estereótipo na forma de narrar e de estudar a conversão derivante em grande medida do papel arquetípico que tiveram ao longo da tradição literária as confissões de Santo Agostinho. Um estereótipo que se pode resumir na representação do contraste entre uma forma de vida antecedente à conversão caracterizada por erros e contínuos desvios e à imprevista e imprevisível iluminação. E a conversão individual o regresso do indivíduo a si mesmo através das práticas filosóficas acorda-se com o inteiro movimento cósmico como no caso do locus estoico ou no caso do um neoplatônico que são atravessados por um movimento vibratório que vai do interior para o exterior e do exterior para o interior. Este mesmo esquema o Adô o identifica também no caso da modernidade quer em Hegel por exemplo através da explicação do movimento de Rinnerung do regresso a si próprio do espírito quer em Marx através da noção do comunismo como movimento do regresso do homem a uma forma não alienada de vida que representaria uma persistência na modernidade deste antigo esquema. Adô menciona ainda como figuras da conversão os casos do cogito cartesiano do amor intelectual de Spinoza e da intuição da duração de Bersin e por último a redução fenomenológica nas abordagens de Husserl de Heidegger e de Merleau Ponti e escreve em todas essas formas a conversão filosófica é arrancamento e ruptura em relação ao cotidiano ao familiar a atitude falsamente natural do sentido comum é regresso ao originário ao autêntico à interioridade ao essencial é recomeço absoluto novo ponto de partida que muda o passado e o futuro embora a conversão filosófica seja para Adô uma das diferentes possíveis formas de conversão e preciso observar como as outras abordagens à conversão por ele mencionadas sejam focadas essencialmente na conversão religiosa a leitura de Adô oferece porém uma perspectiva ainda mais interessante se considerada a partir das linhas de interpretação do próprio fenômeno da conversão que esta abre mostrando como o fenômeno da conversão seja antecedente no contexto por exemplo da filosofia antiga a tradição religiosa e como este seja ao mesmo tempo presente em culturas até muito diferentes Adô destaca a ligação entre este fenômeno e uma visão da própria antropologia e ontologia humana como constitutivamente aberta abordar o fenômeno da conversão implicaria portanto e esta o que eu acho também a possibilidade de encaminharmos para uma análise que não é simplesmente histórica a tradição utópica a tradição literária a tradição das artes visuais e o próprio âmbito político mostram de resto muitos exemplos de conversão parece assim afinal ser possível e são conclusões que eu vou tirar obviamente da parte do Adô parece assim afinal ser possível pensar a conversão como um objeto intersemiótico talvez como uma forma simbólica que atravessa códigos práticas e culturas espirituais diferentes e portanto também como uma espécie de metacódigo de um código que vai para além dos códigos das próprias línguas dos próprios signos identificáveis disciplinariamente um código transcultural que também vai para além das culturas é isso que também podemos encontrar que nos permite abordar as diversas formas de espiritualidade humana nesse respeito parece-me importante concluir esta parte sobre Adô sublinhando como a própria experiência filosófica de Adô e aliás a sua própria abordagem à filosofia antiga como maneira de viver é interpretada por este autor como uma experiência de conversão filosófica nas suas conversas e nas suas narrações autobiográficas Pierre Adô menciona por exemplo experiências de visões que o levaram para um novo caminho existencial é um caso por exemplo numa citação em frente do seu estrelado verdadeiramente experienciei o sentimento bruto da minha existência e a propósito das suas primeiras experiências de conversão ainda jovem estudante no seminário Adô conta a Jean Carlier numa entrevista uma vez foi na rua ruinar no trajeto desde o pequeno seminário para a casa dos meus pais onde regressava todas as tardes sendo escrito como externo a noite já tinha chegado as estrelas brilhavam no seu imenso nesta época ainda se podiam velas outra vez estava num quarto da nossa casa nos dois casos fui invadido e acho que esse seja um exemplo digamos de conversão do próprio Adô nos dois casos fui invadido por uma angústia ao mesmo tempo terrificante e deliciosa provocada pelo sentimento da presença do mundo ou do tudo e de mim próprio neste mundo ao efeito eu não era capaz de formular a minha experiência porém para além disso sentia que ela podia responder a questões como o que sou eu por que estou aqui o que é este mundo no qual eu estou experimentava um sentimento de estranheza de espanto e de maravilha por estar lá ao mesmo tempo tinha o sentimento de estar imerso no mundo emergido desculpa a tradução é minha emergido no mundo de fazer parte dele estendendo-se o mundo do menor tufo de relva até as estrelas este mundo estava presente perante mim intensamente presente muito mais tarde devia descobrir que esta tomada de consciência da minha imersão no mundo esta impressão de pertença a tudo era aquilo que Romain Rolland chamou do sentimento oceânico eu acho de ser filósofo a partir desta altura se entendermos como filosofia esta consciência da existência do estar no mundo e portanto esta experiência originária atravessará toda a vida de Adol contudo trata-se de uma experiência que considerando que na altura Adol estudava para tornar-se padre ele quer sublinhar como não que não está ligado simplesmente a fé crista ao mesmo tempo Adol sublinha a importância desta experiência para a sua própria concepção filosófica eu sempre considerei a filosofia como uma transformação da percepção do mundo a partir daquele momento para Adol se constituir como uma separação entre a experiência interior consciente da existência e os hábitos da vida cotidiana e voltando a interpretar aquela separação através de Heidegger e de Berson Adol destaca a diferença que se criou a partir desta conversão entre o nível do on do se impessoal da banalidade cotidiana e o nível da autenticidade ligando mais uma vez a sua pessoal experiência originária a alguns dos autores que mais representaram a presença de uma abordagem à filosofia como maneira de viver ao longo da modernidade e fechando esta parte sobre Adol vou fazer mais cinco talvez pouco mais minutos de trabalho sobre Foucault agora a conversão Michel Foucault é algo que nós encontramos na hermenéutica do sujeito onde aliás Foucault no curso que Foucault dá nos primeiros anos 80 onde Foucault define a questão da conversão como uma das mais importantes tecnologias do si Foucault partilha a tese de Adol pela qual a tradição ocidental da conversão se fundamenta nos dois grandes modelos do Epistrofé e de Metanoia modelos que definiriam uma polaridade de longo prazo na história do pensamento da filosofia e das formas de espiritualidade ocidentais a assunção dos arquétipos de Adol não é porém integral Foucault critica sobre a possibilidade de utilizar estas duas noções como graia interpretativa do período incluído por exemplo entre Platão e o cristianismo porque sem Platão a noção do Epistrofé como regresso à origem é bem definida seus elementos foram profundamente modificados no pensamento posterior o pensamento epicurista o pensamento cínico o pensamento estoico tentaram e creio que conseguiram pensar a conversão diferentemente do modelo da Epistrofé Platónica mas também durante a época de que lhes falo no pensamento helenístico e romano temos um esquema de conversão diferente daquela da metanoia isto é da metanoia cristã que se organiza em torno da renúncia a si e da reversão súbita dramática do ser do sujeito para Foucault as noções de conversão que se desenvolvem entre as primeiras escolas platónicas e as escolas helenísticas não podem ser inteiramente incluídas nos modelos destacados por Adó na sua análise Foucault refere por primeiro a imagem do pião que frequentemente recorre nas escritas dos estoicos a propósito da necessidade de dar a volta para si mesmo o pião é algo que vira sobre si mesmo mas que ao mesmo tempo vira numa forma diferente daquela que devia ser a nossa sendo que o seu movimento é dado por uma solicitação externa no seu movimento o pião mostra fases diferentes de si e ao mesmo tempo aparece como imóvel em contraposição à sabedoria filosófica consistiria em não se deixar jamais ser induzido ao movimento involuntário por solicitação e impulso de um movimento exterior pelo contrário seria preciso buscar no centro de nós mesmos o ponto no qual nós fixaremos em relação ao qual permaneceremos imóveis e na direção de si mesmo de centro de si e no centro de si mesmo que devemos fixar nossa meta o movimento a ser feito há de ser então ou de retornar a esse centro de si para nele imobilizar-se e imobilizar-se definitivamente agora todas as imagens de inversão para si próprio cabem nesse sentido para Foucault na própria noção de conversão contudo Foucault destaca como na expressão de epistrefe em prosseuton quer dizer voltar para si mesmo converter-se a si mesmo presente em epiteto Marco Aurelio em Plutino e de convertere a de ser presente em Seneca há um esquema prático e não conceitual da conversão e a mim parece importante sublinhar nesse sentido como na apresentação da noção de conversão filosófica Foucault liga esta noção também ao seu aparecimento no âmbito do pensamento político bem como na prática na experiência e na vida política Foucault enumera quatro elementos da epistrofe platônica o desviar-se de o virar-se na direção de si o fazer ato de reminiscência por fim o retornar à própria pátria uma pátria que evidentemente é uma pátria ontológica a pátria das ideias se os elementos fundamentais da conversão platônica e portanto também do neoplatonismo consistem na oposição entre este mundo e o outro na libertação da alma e na importância do conhecimento os elementos próprios da conversão helenística estoica e pucureia seriam diferentes a conversão que encontramos na cultura e na prática de si helenística romana não se move primeiramente no eixo de oposição entre este mundo e o outro como a epistrofe platônica ao contrário trata-se do retorno que se fará de certo modo na própria imanência do mundo para um estoico converter-se implica sempre uma forma de libertação afirma Foucault mas não no sentido de um afastar-se da imanência como no caso da epistrofe platônica a conversão acontece no interior do mesmo eixo da imanência consiste numa liberação no interior deste eixo da imanência liberação em relação a tudo aquilo que não dominamos para alcançarmos enfim aquilo que podemos dominar a noção de conversão helenística romana implica portanto para Foucault estabelecimento de uma relação completa consumada adequada de si para consigo e uma terceira diferença que Foucault encontra entre a epistrofe platônica e a conversão helenística romana é relativa à importância do conhecimento se nos textos platônicos é o conhecimento através da noção de reminiscência ocupar o lugar decisivo no caso dos pensadores helenísticos são o exercício a prática o treinamento a asquesis a desenvolver um papel central e portanto depois ter diferenciado as especificidades das conversões platônicas e helenísticas no âmbito de um deslizamento semântico da epistrofe Foucault passa a distinguir a conversão helenística da conversão cristã afastando-se da interpretação de Adolfo a cultura religiosa cristã seria caracterizada pela noção de metanoia traduzida em latim pelos autores escritão como penitência penitência agora Foucault tinha abordado este conceito pela primeira vez no curso de 1979 1980 focado sobre o governo dos viventes naquele contexto trabalhando sobre uma genealogia da disciplina penitencial Foucault esclarecia como num sentido platônico e helenístico de metanoia o conhecimento e o reconhecimento não são distintos a metanoia a metanoia é aqui o movimento que permite a alma de se reconhecer na verdade e de reconhecer a verdade no fundo de si na metanoia a alma encontra o seu parentesco a alma encontra o que ela é e encontrar o que ela é e ser iluminada pelo ser isto e a mesma coisa na metanoia pagã neoplatônica e nos textos cristãos até o segundo século Foucault identifica portanto um idêntico âmbito semântico em todos esses casos a metanoia é e cito um movimento através do qual a alma se volta pelo contrário para a luz para o verdadeiro este verdadeiro que ilumina que ao mesmo tempo a recompensa deste movimento uma vez que é porque é atraída pelo verdadeiro na medida em que é atraída pelo verdadeiro que a alma pode se dirigir para a luz agora voltando a refletir sobre a metanoia religiosa na hermenéutica do sujeito Foucault em primeiro lugar interpreta como uma súbita mutação independentemente do fato desta mutação poder ser preparada para que haja conversão escreve Foucault é preciso um acontecimento único súbito ao mesmo tempo histórico e metastórico que de uma sua vez transtorna e transforma o modo do ser do sujeito em segundo lugar a metanoia cristã seria caracterizada pela realização de uma passagem de uma maneira de ser para uma outra da morte para a imortalidade da obscuridade para a luz em terceiro lugar a metanoia seria caracterizada para uma ruptura no mesmo sujeito o eu que se converte e o meu que renunciou a si mesmo relativamente a este último aspecto Foucault Foucault sublinha de forma particular a diferença que há entre o sentido de ruptura presente na conversão estoica presente por exemplo nas noções de transfiguração de mutação de mim em Seneca da ruptura presente na tradição religiosa no caso dos estoicos trata-se de uma ruptura do eu relativamente a tudo o mais e não de uma ruptura simplesmente representada como uma morte a si próprio como uma renúncia ao si próprio que vemos evidentemente no âmbito no âmbito no âmbito religioso agora a oscilação que Foucault entrevê na tradição filosófica parece dar razão a Pierre Radot quando este inclui a epistrofe e a metano como os dois polos da própria concepção da tradição da conversão filosófica de qualquer forma é evidente como o objetivo de Foucault seja mais agora ou de sublinhar as diferenças entre os caracteres da conversão filosófica e da conversão religiosa assim como no âmbito da simples metanoia ele tinha feito recurso ao tinha feito no curso sobre o governo dos viventes agora uma distinção essa distinção resumível na oposição entre a autosubjetivação que caracteriza a conversão filosófica e a transsubjetivação que caracterizaria a segunda se a conversão a metanoia cristão post cristão tem uma forma de ruptura e de mutação no interior do próprio eu e se consequentemente pode-se dizer que ele é uma espécie de transsubjetivação propria então dizer que a conversão que está em causa na filosofia dos primeiros séculos da nossa era não é uma transsubjetivação não é uma maneira de introduzir no sujeito nele marcar uma sessão essencial a conversão é um processo longo e contínuo que melhor do que transsubjetivação eu chamaria de autosubjetivação fixando-se a si mesmo como objetivo como estabelecer uma relação adequada e plena para consigo é isto o que está em jogo na conversão evidentemente filosófica agora a meta do trabalho filosófico alvo de uma conversão filosófica é nesse sentido construir um vazio em torno de si não se deixar levar nem distrair por todos os ruídos nem por todas as pessoas que nos cercam construir o vazio em torno de si pensar na meta ou antes na relação entre si mesmo e a meta pensar nessa trajetória que nos separa daquilo a que queremos nos dirigir ou daquilo que queremos atingir é nessa trajetória de si para si que devemos concentrar toda a nossa atenção presença de si a si por causa mesmo desta distância que ainda existe de si para consigo presença de si a si na distância de si para consigo portanto entre a epistrofia mais antiga a metano e a cristal Foucault destaca a presença de uma conversão a si que constitui a base daquelas tecnologias sobre as quais ele trabalha nesses anos uma conversão que inclui por sua vez dois movimentos deslocamento do sujeito em direção a ele mesmo e retorno do sujeito sobre si Foucault esclarece como a ética e estética do si originada na antiguidade por esta forma de conversão foi redescoberta em várias tentativas da modernidade embora jamais se organizaram de modo tão global e contínuo quanto na antiguidade helenística e romana exemplos dessas tentativas seriam nesse sentido Montaigne e com ele uma parte consistente do pensamento do século XVI assim como na linha do pensamento do século XIX na conversão a si própria do lenismo Foucault encontra portanto uma raiz da própria modernidade talvez da sua própria atitude filosófica tornando por fim explícito como a recuperação arqueológica de alguns dos sentidos antigos da conversão permitiria ressemantizar algumas expressões contemporâneas por exemplo retornar a si liberar-se ser si mesmo ser autêntico e compreender através dos deslizamentos semânticos da noção de conversão a maneira pela qual diferentes culturas interpretaram a transformação de si não vou trabalhar-vos muito mais era só realmente para concluir e depois deixar aberto as questões agora a proposta de Adó de um modelo de interpretação da história da noção de conversão ocidental baseada nos arquétipos da epistrofé da metanoia não implica uma clara separação dos dois no contexto da tradição filosófica relativamente à tradição religiosa se Adó sublinha como âmbito semântico de metanoia como ruptura seja predominante Foucault no seu curso sobre o governo dos viventes lê na noção de metanoia pelo contrário um deslizamento semântico que corresponde a uma transformação própria da conversão religiosa se para os helenistas e para os escritores cristãos dos primeiros dos séculos esta noção ainda implicava um sentido unificado do exercício em vista de uma iluminação e do próprio evento de iluminação sucessivamente a tradução penitencial da metanoia implicará um duplo movimento por um lado um exercício ascético de renúncia a si e do outro lado um momento próprio da conversão na hermenéutica do sujeito a abordagem de Foucault complexifica-se embora aceitando o modelo proposto por Adó ele coloca a noção de epistrofé num contexto exclusivamente filosófico e a noção da metano num contexto exclusivamente religioso nesse caso porém Foucault destaca a progressiva mutação do sentido da epistrofé entre o primeiro platonismo e as filosofias helenistas em particular no estoicismo criar-se-ia uma cultura do si que Foucault identifica precisamente a partir da transformação do conceito da conversão volver o olhar implica nesta cultura um contínuo esforço de concentração sobre si próprio um exercício de adequação da vida a um objetivo imanente o próprio si tal como a dor encontra ainda na modernidade os dois modelos de conversão Foucault explícito como também um modelo de conversão como conversão si próprio voltaria na modernidade no primeiro renascentismo e séculos depois e alguns pensadores do século 19 nas formas de vida revolucionária podemos assim para concluir e na verdade também para abrir a este estudo sobre a conversão destacar como a aposta implícita neste contexto e nos seus deslizamentos é uma política da alma que se expressa a partir da antiguidade através pelo menos dos três grandes arquétipos evidenciados por Adol e Foucault três arquétipos a epistrofé platónica a metanoia e a conversão a si que aparecem continuamente em âmbitos diferentes como o da filosofia da religião da política e sobretudo da esfera mais pessoal de cada indivíduo ainda hoje não é supérfluo relembrar como Adol menciona nos seus escritos a semelhança de alguns desses arquétipos da cultura ocidental como aqueles de outras culturas e como Foucault inclui na sua arqueologia as formas de vida política nisso as abordagens de Adol e Foucault mostram uma capacidade hermenéutica que pode ser bem aproveitada através de uma abordagem multidisciplinar ao contexto espiritual contemporâneo e neste caso as últimas duas slides que vos mostro neste caso um resumo digamos assim daquilo que pode ser e daquilo que eu estou eu próprio a desenvolver relativamente a uma genealogia da arqueologia filosófica sendo que podemos abordar a conversão filosófica através das imagens literárias da própria filosofia e portanto nesse sentido a conversão pode ser explorada como um metacódigo que atravessa códigos muito diferentes entre os quais hoje da própria filosofia e portanto através daquelas figuras da inventio que faziam parte por exemplo da tradição retórica da antiguidade e assim podemos ver era só para dar alguns exemplos no caso por exemplo de Empédocles e de Lucrécio algumas imagens literárias da conversão como fármaco digamos que como interpretação da filosofia como um fármaco feito através de imagens o Plotino do qual já falei bastante a propósito de Ado e no caso do Seneca por exemplo a noção de converter a de ser e convertir a si próprio obviamente o caso de Agostinho numa tradição de digamos o cruzamento entre filosofia e religião e depois só para homenagear os nossos estudos nichianos nós vemos como em Nietzsche isto faz parte obviamente de uma conversão filosófica da própria modernidade sejam retomados os exemplos das exemplas da vida da antiguidade são dois casos o caso do Schopenhauer como educador onde Schopenhauer se torna ainda mais do que um filósofo um evento que transforma a vida pessoal e filosófica do Nietzsche e também como o próprio Nietzsche em Acheomo tenta ser digamos assim uma daquelas figuras que o Schopenhauer foi para ele próprio e para acabar ao lado digamos assim desta conversão filosófica da qual tratamos vemos também a presença de uma conversão revolucionária da qual Foucault fala na coragem da verdade e vemos portanto esta noção esta exploração da vida revolucionária como uma vida que se que encontra digamos assim uma conversão de um determinado tipo que tem todas as características do resto da epistrofé da metanoia ou da conversão assim que nós vimos em âmbito filosófico bem foi bastante longo espero pelo menos ter sido claro obrigado bom muito obrigado Jean Franco pela exposição é bom eu já passo direto abro direto aí para aqueles que tiverem alguma intervenção para conversar com o Jean Franco que quem está já montado podem se inscrevendo aqui a gente vai montando a fila temos alguns minutinhos aí até a fala da Mar Ricardo contigo acho que o Jean Franco não está conseguindo ouvir na verdade ninguém está conseguindo ouvir o Ricardo está com o microfone desligado é Ricardo seu microfone acho que deu problema no microfone conseguem ouvir uma sim bem eu não consigo ouvir você completamente o Ricardo está com um problema no microfone Jean Franco já está se ajeitando ali bem acho que a Mar eu acho que seja melhor porque eu não consigo ouvir-vos neste momento acho que a coisa melhor seria o de eu sair e de voltar a entrar tentando de alguma forma ou de outra forma bem escrevem como estão a fazer alguns colegas diretamente no bate-papo portanto a Gildiard sobre as divergenças entre Ado e Michel Foucault falasse um pouco sobre um ponto de divergência entre Ado e Foucault no que diz respeito à ruptura entre filosofia e modo de vida como um trabalho de si para Ado esta ruptura se situa a partir da idade média momento que a filosofia torna-se auxiliar da teologia e para Foucault a ruptura acontece a partir de cá ficou confusa a formatação da pergunta ok, não, de acordo bem, acho que percebi perfeitamente muito obrigado por esta muito obrigado por esta pergunta bem, sim efetivamente há em Ado um momento de para digamos nesta noção amplia da tradição da filosofia como maneira de viver a tradição medieval e, digamos melhor a tradição escolástica portanto a tradição escolástica medieval constituiria uma forma de ruptura digamos assim da da filosofia como maneira de viver bem, também é preciso dizer uma outra coisa e provavelmente aqui a Marta será mais pode dizer mais coisas eventualmente que Ado e Foucault tinha um objetivo polêmico ambos o objetivo polêmico era evidentemente a forma também de trabalho acadêmico quer dizer a inclusão da filosofia interior do modelo acadêmico como aquele que nós próprios também estamos a tratar e evidentemente eles tentam construir uma forma também diferente de tradição filosófica de reapanhar uma linha de tradição filosófica radicalmente diferente que possa fazer sentido também para os nossos tempos agora é verdade que Ado situa portanto neste caso na academização do saber filosófico na Idade Média e também na Idade Moderna e Contemporânea um momento digamos assim de ruptura que só é retomado por alguns autores como no caso da Montanha como por acaso também no caso de Descartes e Ado e no caso por exemplo de Espinosa agora confesso que eu da minha parte fico de acordo até um certo ponto com esta posição com esta posição de Ado sendo que e nisso eu sinto-me mais próximo da concepção de Foucault porque é verdade que a Idade Média é muitas coisas não é só a filosofia escolástica quer dizer as formas ascéticas por exemplo que obviamente são também são formas religiosas mas que podem ser simplesmente abordadas como formas de vida em geral em que evidentemente o interior da cultura da Idade Média e com no âmbito semântico que podia ser aquele âmbito semântico específico religioso da Idade Média evidentemente é digamos até em características mais religiosas mas nós fomos ver por exemplo como no caso da forma de vida franciscana ao qual dedicamos um estudo muito claro interessante por exemplo o Giorgio Agamben bem no caso por exemplo do franciscanismo nós vemos uma forma também particular de maneira de viver que faz sentido também filosoficamente portanto isso é uma questão por exemplo que eu colocaria o próprio Adó mas ao mesmo tempo no próprio âmbito da filosofia escolástica é claro que quando a Adó interrompe digamos assim ou pensa a tradição escolástica como uma interrupção da tradição da filosofia como maneira de viver pensa mais quer dizer do ponto de vista de lógica digamos assim aquela lógica vazia na qual em um certo momento se tornou o academismo medieval aquelas palavras ao vento que podiam valer que para estabelecer se tinha nascido antes a galinha ou antes o ovo tudo bem mas agora é verdade também que grandes figuras como no caso de São Tomás ou do Alberto Magno ou do Boaventura nesses casos a lógica evidentemente tem também significados que são muito mais complexos e tem diretamente também a ver aliás com a questão da conversão portanto isso essas são as minhas críticas digamos assim ao próprio Adol do ponto de vista do Foucault evidentemente a ruptura acontece a partir de Descartes sim para Foucault sim mas ao mesmo tempo Adol o próprio Adol quer dizer como utilizei Foucault contra Adol no caso da filosofia medieval agora utiliza Adol contra Foucault no caso do Descartes porque Adol faz uma crítica que é muito clara e honestamente muito certa parece-me ao Foucault nesse caso Descartes tem uma formação que é uma formação jesuíta lê e pratica aliás formas de meditação ele próprio e escreve quer dizer se nós pensamos as meditações que o próprio Descartes escreve parece-me seja claro como seja uma tentativa também de tornar em âmbito epistemológico formas que também derivavam por um lado obviamente de leituras dos antigos e do outro e do outro lado também de formas que eram próprias da formação religiosa dele a grandeza digamos assim da primeira modernidade de Descartes é também aquela de ser moderno utilizando também formas que eram formas do seu próprio tempo eu acho que voltar digamos assim colocar Descartes no seu próprio momento histórico nos deixa também perceber o caráter revolucionário também da filosofia da filosofia de Descartes e portanto da criação do sujeito moderno mas sem interpretar digamos Descartes a partir de nós como provavelmente Foucault faz e nesse caso parece-me que a abordagem de Adolf seja mais certa Descartes é muito menos laico daquilo que podemos imaginar nesse sentido depois uma conversão puramente teórica uma conversão puramente teórica em que sentido uma conversão puramente teórica uma conversão puramente teórica são todas conversões puramente teóricas infelizmente não consigo ouvir mas é âmbito filosófico bem nós temos a ver com imagens evidentemente temos a ver com imagens que são imagens que podem ter a ver com a literatura pensamos o Dante Ligieri voltando à questão de antes a Idade Média também nos dá por exemplo no âmbito literário muitas mais conversões do que provavelmente nos vemos em âmbito filosófico se nós pensamos a tradição de Dante Ligieri de Petrarca bem são todas imagens de conversão são imagens que têm a ver com a pura teoria também sendo simplesmente literárias eu diria que não o problema é que uma das questões fundamentais eu acho da técnica da conversão digamos assim e por isso é importante fazer uma genealogia da própria técnica de conversão é a ligação que há entre a mudança a transformação das imagens entre aspas teóricas e os efeitos que qualquer transformação teórica pode ter para com a própria vida uma mudança de olhar que uma que uma imagem pode dar ao meu o meu pensamento tem de qualquer forma efeitos ou impactos para a minha própria vida se não tiver evidentemente é uma digamos aquela forma de que a Dô e o próprio Foucault pensavam digamos da própria quer dizer o Adô em particular pensavam no caso da própria escolástica quer dizer um discurso basicamente vazio mas que para eles não tem nada de filosófico portanto não ao luxo a Dô e do Foucault eu acho que uma conversão puramente teórica muito simplesmente não seja filosófica Bom a gente tem a Marta gostaria de fazer uma questão então o Jean-Franco não escuta ainda né então a minha sugestão é que a gente eu gostava de entrar em diálogo com o Jean-Franco mas como eu não consigo ouvir desculpa talvez seja melhor que eu saia porque eu não consigo eu não consigo ouvir mais vou sair e regressar de acordo? sim bom então a minha sugestão é que a gente passe então continue né que é o Vander agora que assume aí com a Marta e depois o Jean-Franco entra quem sabe lá no final né bom talvez na ocasião do livro também sim fazendo o livro tá então a gente não espera ele voltar agora para continuar com as perguntas é isso sim